Estamos novamente aqui, esperar eles dois entrarem, enquanto isso eu vou colocando um título aqui. Aqui, deixa eu convidar a irmã Edna, a irmã Edna já está aqui também. Sim, acabei de chamar a irmã Edna. Estamos de volta, hoje foi super rápido, fluiu de uma forma maravilhosa. Pode continuar, irmã Edna. Bom gente, o 25º capítulo é Generoso ao Vitre, que é justamente o conselho que ela vai dar maravilhoso ao nosso querido André Luiz, porque ela tem já essa condição espiritual e ela fala que, já que ele não tem a mãezinha dele lá perto, que ela está no grau mais evoluído, ela se fez o papel maternal, que ele aceitaria uma orientação, uma conversação que ela ia passar para ele, já com uma certa maturidade de experiência de um tempo. Ela é muito humilde, esses espíritos são maravilhosos. E aí, esses oito capítulos, somente um adendo, é somente uma noite, um dia, uma noite e um dia. Gente, são muitas informações belíssimas. E aí, o que acontece? No café da manhã, ela se despedindo dos filhos, do Lízias, que eles iam trabalhar, e ela diz assim, olha, eu tomei uma liberdade de convidar o Rafael, que é um amigo nosso, que já esteve aqui conosco e que trabalha no Ministério de Regeneração, já que você teve um aval do Clarence para visitar, e ele vai lhe conduzir até esse Ministério de Regeneração. E ali ela disse, olha, mas eu quero conversar com você. E aí, parou e disse o seguinte, eu quero ler, porque, me perdoem, mas eu gostaria só de ler esse trechozinho. E ela fala o seguinte, que abandone o quanto antes, o quanto possível, o propósito de mera curiosidade, porque ela sabia que ele era um grande médico, um grande pesquisador, um grande cientista. Então, ela pede a ele, encarecidamente, já que ele vai, está tendo essa oportunidade do trabalho, trabalho que edifica o homem, que enobrece, que vai dar oportunidade dele crescer, de vislumbrar um outro campo, um outro olhar do verdadeiro sentido da vida. Ela diz o seguinte, que ele tenha cuidado com esse propósito de curiosidade, que não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. O que é que significa isso, gente? Porque o próprio pesquisador, a pessoa que é curiosa, ela vai ali, posa ali, depois ela vai no outro canto e depois ela vai em outro e vai em outro, mas ela não tem uma profundidade, uma produção, um significado daquilo que ela está fazendo, porque ela tem uma curiosidade, o pesquisador é muito importante, mas ela diz o seguinte, que o trabalho, o serviço tem que vir antes do trabalho, do espírito da pesquisa. O espírito do serviço tem que vir antes até mesmo para que você tenha uma certa comunhão com aquilo que você está fazendo, um significado de vida, para que você desenvolva o sentimento de amabilidade, o sentimento de prazer no trabalho, porque o significado do trabalho é enriquecedor para o próprio indivíduo, para o próprio espírito. O que você aprende, você... A traça não roi, os ladrões não roubam, fica para você o tempo todo, isso é como o nosso querido falou, lembrando muito bem. Então, é como se eu imaginei o seguinte, você recebe um áudio para você levar uma caixa para determinado ponto, aí você pega aquela caixa que está nesse lugar e leva para aquele local, mas leva resmugando, com raiva, chateado, com aquele espírito, observando tudo, olhando tudo. Você não está por inteiro no trabalho. Você faz o trabalho? Faz, corretamente. Mas esse trabalho você não absorveu, você não aprendeu, você não usufruiu, você não mudou a sua identificação, você não fez uma identidade diferenciada, você não adquiriu novos conhecimentos, crescimento, diferentemente daquele que pega uma caixa e vai com maior boa vontade, maior cuidado do mundo, esforço tremendo para dar o melhor e chegar ali e dizer, olha, o dever foi cumprido, pelo menos eu fiz o pouco que estava no meu alcance. Então, gente, a diferença é muito grande. E aí ele ficou encantado com essa experiência. E nós também ficamos encantados, porque ela ensinou, passou para ele, como uma mestra, podemos dizer assim, a importância de você estar no trabalho para servir ao próximo, não para ser servido. E você estar no trabalho não só para benefício pessoal, que era isso que ele foi fazer com o Clarencio. Ele foi atrás de um trabalho, mas para satisfazer as suas necessidades, a sua própria ansiedade, para preencher o tempo para fazer alguma coisa, como um médico que ele achava que sabia. E depois ele foi cair na real e verificar que ele era realmente uma pessoa que precisava observar o outro lado da moeda, que ele nunca teve oportunidade de verificar que esse alvo, esse adendo que é fundamental na vida de cada um vai fazer uma diferença muito grande a partir desse capítulo em diante. Porque aí vai começar esse novo homem. Porque, observe, ele chegou, observemos, ele chegou na colônia, desencarnou, foi para as zonas umbralinas, depois, em segundo plano, ele foi para um hospital, no Ministério do Auxílio, depois ele queria aquela ansiedade, mas não era o momento de ele fazer alguma coisa. nesse momento, no terceiro momento, que ele foi convidado a um lar, onde ali existiam vínculos do passado, porque ela com certeza tinha vínculos com ele, e todos ali, porque ele ficou encantado com aquele... naquela família maravilhosa com aquela mãe, porque ela tinha um amor maternal para com ele. E ele ficou encantado, impressionado. E aí é quando, logo após essa orientação, o Rafael chega e diz aqui, olha, estou pronto, já foi apresentado a ele. E ele saiu, gente, completamente diferente. Aí é o que eu digo, houve o nascimento naquele momento. Ele foi tocado na sua transformação. Foi o que nós falamos agora há pouco, na nossa live. Esse encontro com Jesus foi ali. Foi ali que ele despertou, ele acordou. Aí eu me lembrei, tá certo, de Pedro, que o encontro de Pedro foi na frente do palácio de Caifás, quando ele negou três vezes. Aí ele caiu na real e disse, agora eu vou ser de Jesus. O encontro de Paulo de Tarso, meu Deus do céu. Foi ali na estrada de Damasco, quando ele ouviu, Saulo, Saulo, por quê? Vou rapidinho. Está travando um pouquinho o vídeo da Armaete. Quando houve esse renascimento, Paulo de Tarso, voltou. Voltou. Quando houve esse renascimento, ele escutou a voz de Jesus, ficou cego, mas ele disse, eu fiquei cego para o mundo, mas eu comecei a enxergar o outro lado. E ele disse, o que queres, pai, que eu faça? Então, gente, o renascimento aí, é esse lado que nós devemos buscar. Nós devemos estar atentos, porque a qualquer momento as oportunidades podem passar e você pode também perder a oportunidade. E aí, para você voltar, aí pode ser que tenha vários séculos, várias reencarnações, e você não vai ter as mesmas oportunidades. E aí, a gente lembra de Francisco de Assis também. Quando foi o despertar dele, quando ele estava na praça de Assis, que ele entregou a bolsa, ele entregou toda a roupa e disse, eu sou agora de Jesus, né? Eu sou servo de Jesus. Então, gente, são essas situações que a gente não pode perder a oportunidade. E aí foi quando ele foi caminhando com o Rafael. E o Rafael sempre olhando, dizendo, meu Deus, ele não pergunta nada, porque ele é um pesquisador. E ao chegar ao Ministério de Regeneração, gente, o nosso irmão ministro Genésio foi apresentado ao ministro. E o ministro disse, você que é o rapaz do nosso Clarencio, né? E aí ele disse, sim, sou eu mesmo. E aí ele começa a abrir o seu coração. Eu não vim só com espírito de curioso, de pesquisador. Eu vim agora como uma necessidade para trabalhar, para retribuir tudo aquilo que eu recebi até agora. As pessoas daqui, a todos que eu encontrei, todas me ajudaram, estavam com o coração repleto de afeto. E na realidade, essa afetividade eu nunca encontrei na minha vida. Essa afetividade verdadeira. Gente, isso é para você analisar se realmente você aprendeu a amar, se você realmente está conseguindo amar pelo menos alguém, uma pessoa só. E aí ele desperta, ele acorda, por isso que é o novo homem a partir daí, não é? É o novo André Luiz, porque ele verificou que tudo aquilo que ele era, era engano. Era somente o estereótipo do mundo material, né? As ilusões do mundo, onde nós, às vezes, precisamos de conviver com essas ilusões, mas sempre atentos, vigilantes, para nós não cairmos em tentação. E às vezes nós somos mal interpretados. Às vezes nós somos tão carismáticos que as pessoas interpretam mal. Não é isso, gente? Então, temos que ter cuidado até com isso, com determinados comportamentos que vêm externos para nós não nos deixarmos nos abater com essa situação, ficarmos tristes ou decepcionados ou com remorso. Vamos tentar verificar esses ensinamentos desse livro. Eu convido a todos lerem realmente. Quem já leu, não tem problema nenhum. Reler, gente. Faz novamente, inova suas escritas, analisa como eu faço, escreve, pontua. Porque eu quero ser feliz. Eu acho que todos merecem ser felizes. Então, aí ele foi levado também por um outro trabalhador, como é o nome do trabalhador? Vocês sabem, Tobias. E o Tobias ia mostrando, gente, aqui é a fábrica de sucos, aqui é a fábrica de tecido, mas ele concentrado. E foi quando entrou no local, gente, que ele iria, foi destinado, que é as câmaras de retificações. É onde aqueles espíritos que vêm das zonas umbralinas, espíritos ainda muito enraizados às coisas mundanas, materialmente desequilibrados, e aí vão para lá. E são semi-loucos que estão lá dentro. Não gostam de luzes. Imagina, gente. E ali é um local mais obscuro, e vocês vão ver no próximo capítulo, gente, esse novo homem, esse novo ser, envolvido no sentimento de amor, nessa vontade de servir. Isso é que faz a diferença. Você, às vezes, não tem tempo, às vezes você está atribulado, às vezes você tem problemas diversos em casa, mas aí é que faz a diferença, porque a verdadeira caridade são com as dificuldades. Não são quando você tem tempo para você fazer, quando as coisas estão fáceis, é muito bom, mas quando nós temos muitas dificuldades e você consegue fazer alguma coisa para o bem próximo, observe que ele foi com tamanhas dificuldades, mas ele estava ali para servir, e ela disse, foque no trabalho, não deixe a sua tendência curiosa de olhar todos os lugares, invadir o seu ser. Essa é a diferença. Nós mantermos a vigilância, sermos no mundo, vivermos no mundo, mas não pertencer ao mundo. Essa é que faz a diferença, meus irmãos. então vamos lembrar de Chico Xavier, quando ele estava na maior dificuldade para ele, e ele pediu ao Emmanuel que invocasse uma orientação de Maria de Nazaré. E ela, depois de algum tempo, Emmanuel se aproxima e diz, a Leara mandou um recado, eu quero, pegou um papel, isso é o nosso querido João, fala muito bem, me dê uma caneta que eu vou anotar todas as recomendações de Maria. e ela mandou dizer simplesmente, disciplina. Sim, o que mais escreveu? Disciplina. Terceiro, disciplina. Gente, essa disciplina não é fácil, mas a gente tem que começar a fazer diariamente, desde o acordar, ao despertar, até o anoitecer, quando nós nos entregamos à equipe espiritual para continuar o trabalho do Cristo. Estamos com Cristo, estamos com Chico Xavier, estamos com essa falange do bem que estão aqui conosco nos ajudando nesse momento tão limpa que é o momento de transição planetária. Muita paz, muita luz para todos vocês. Quero agradecer aqui ao nosso querido João e ao nosso querido Cris, que nós amamos muito, aprendemos a amar, eles são maravilhosos e eu convido vocês para que vocês realmente disseminem essa semente. Essa semente tem que ser florida, tem que crescer, tem que dar flores e dar frutos, porque esse é o caminho, não tem outro. Deus abençoe. Só isso. É verdade. Maravilhosa. Irmão Cris, quer falar alguma coisa? Só complementando essa parte que a Edna falou sobre o servir, que a gente nunca entende a mecânica do servir, e quando André Luiz toma essa consciência, essa mecânica, ele assume ela automaticamente, mas a mecânica do servir, ela vem numa tríade muito perfeita e muito exata, que é o entender, o aprender e empreender. Quando você entende essa mecânica, você flui perfeitamente no servir, no ato de servir, de fazer qualquer trabalho, simplesmente por entender, aprender e empreender e servir. E esse entendimento, ele vem do coração, não é Cris? Lembra que você falou na semana passada? Sim. Você só, ao aprendizado, com o sentimento, não adianta você só memorizar, não é? Porque o pensamento tem que estar unificado com o sentimento, não é? É a âncora do aprendizado. Sim. O nosso coração é o nosso farol, não é? É o qual a gente tem que aprender a usar. Eu sempre falo, o coração é o órgão que mais faz barulho e a gente não dá ouvido a eles. Mas mesmo assim, a gente tem que começar a usufruir dele e aprender a utilizá-lo em todas as horas, em todos os momentos. Maravilha. Obrigado, de coração. Eu queria falar, eu também quero agradecer muito, eu queria só pedir para o João lembrar que vai estar gravado, não é, João? Tem pessoas que essa hora não podem assistir, mas o objetivo nosso não é o ao vivo, é deixar esse trabalho, não é, João? Passa a palavra, João, para ele explicar aí que eu gostaria. O pessoal meu, o pessoal daqui de Recife, não é? É. A gente ainda não organizou, e eu peço até desculpas para passar para as outras páginas, mas aqui no Instagram os estudos já estão salvos. A gente vai passar para o canal do Geraldinho para o Saber Espiritismo, os vídeos vão estar lá completos, sem cortes, de uma forma mais organizada. Então, realmente, quem não puder acompanhar ao vivo, que a gente sabe que é um horário, em Brasília já são 10 horas, então é um horário meio tarde, é o horário que a gente consegue se reunir para fazer o estudo, graças a Deus a gente tem esse tempo, a gente agradece por ele, mas então, assim, realmente vão ficar salvos aqui, vão para outros canais, assim que eles estiverem e em outros canais a gente vai mandar o link, tudo certinho, tudo organizado para todo mundo poder estudar conosco. Então, a gente convida, assim, para que mesmo aqueles que não podem estar nesse horário, estejam conosco nas outras plataformas. Vocês estão... a gente vai fechar aqui, eu vou fazer mais uma oração aqui para a gente terminar e aí a gente se vê na semana que vem. Meu Deus, nós queremos agradecer por mais essa oportunidade de estudo, agradecer por todo o auxílio do nosso Cristo, por todo o auxílio da espiritualidade, agradecer, meu Deus, por todas as oportunidades que nós temos tido de aprender um pouco mais, agradecemos profundamente e nós terminamos o coração que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal e principalmente cometê-los, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Gratidão, pessoal. por fechar aqui e salvar. Gratidão aos dois pelos ensinamentos de sempre. Só posso agradecer. Eu também, só agradecer. Obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.